Sexta-feira passada, quatro terroristas abriram fogo contra centenas de pessoas que estavam no Croco City Hall, em Moscou, matando 130, incluindo três crianças e ferindo mais centenas. A Rússia rapidamente responsabilizou a Ucrânia, porém o grupo terrorista Estado Islâmico, ou ISIS, assumiu o atentado, divulgando inclusive imagens da GoPro que estava na roupa dos terroristas. No passado, a Rússia realizou ataques de falsa bandeira para responsabilizar os tchechenos e dar desculpas para iniciar a Segunda Guerra da Tchechenia. Também consta que a Rússia já recrutou terroristas do Estado Islâmico para infiltrá-los na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia já foi vítima de diversos atentados reais e a Rússia combate o Estado Islâmico na Síria. E sobre tudo isso, nós vamos conversar hoje. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês se interessam pela Guerra na Ucrânia, pela história da Rússia, vejam as nossas playlists Guerra na Ucrânia, Rússia e tal. Se não forem inscritos, se inscreva, por favor, compartilhe com seus amigos, publique nas redes sociais, deixe like, comentários, tudo o que é muito importante. Tá certo? Então, pessoal, a Rússia está fazendo de tudo para imputar o atentado terrorista no Croco City Hall à Ucrânia. Maria Zaharova, a porta-voz do Kremlin, disse Nos últimos anos, Kiev tem conduzido atividades terroristas e sistemáticas contra os russos. Depois, a Rússia disse que foi o Estado Islâmico quem realizou o atentado, mas que os terroristas tinham recebido um salvo conduto para entrar na Ucrânia. Impossível, pessoal! A fronteira russa-ucraniana é extremamente vigiada dos dois lados. Há vários checkpoints, tropas russas ali. Então, impossível quatro terroristas passarem para o lado da Ucrânia, tá? Os terroristas, na verdade, foram capturados na fronteira com a Bielorrússia, né? Eles são oriundos do Tajikistão, que é uma antiga república soviética na Ásia Central de maioria islâmica. Rodou um vídeo na internet em que um policial russo captura um terrorista, decepa sua orelha e o obriga a comê-la. A KGB fazia esse tipo de coisa, pessoal, quando lidava com muçulmanos, eles cortavam a orelha, né? O Estado Islâmico divulgou fotos e vídeos da câmera GoPro que estava na roupa dos terroristas. Nas imagens é possível vê-los atirando nas pessoas e tentando decapitar um russo com uma faca grande. O objetivo desse atentado, segundo os terroristas, era matar uma grande quantidade de cristãos. A Rússia divulgou imagens do julgamento dos terroristas. Um deles foi levado desacordado com o traseiro nu e ele esteve o tempo todo acompanhado de um médico. O problema, pessoal, é que essas pessoas podem estar confessando qualquer coisa, né? Vocês estão vendo que eles estão sendo aí muito bem tratados, certo? Ah, eles estão confessando que eles são irmãos do Zelensky. Eles não falam russo nem ucraniano, eles dependem de intérprete, tá? Mas eles vão falar que eles nasceram na Ucrânia, que eles foram fabricados num laboratório americano, foram bicados por pássaros geneticamente modificados, são satanistas, enfim. Vão falar o que os russos querem ouvir, né? Muito bem. E por que a Rússia insiste tanto em responsabilizar a Ucrânia? Para justificar uma grande campanha de mobilização que o governo pretende fazer. Agora a Rússia está chamando a guerra na Ucrânia de guerra na Ucrânia, e não de operação especial. Nisso eles podem converter toda a sua economia para a guerra. E a questão do Estado Islâmico? Bom, esse grupo nasceu em 2003 no Iraque. Ele é um grupo jihadista, islâmico-sunita, de linha o arrabista. Tem vídeo, pessoal, sobre o arrabismo aqui no canal. O arrabismo visa purificar o islamismo, tá? Os terroristas do Estado Islâmico pretendem construir um grande califato. O ISIS que atacou o Croc City Hall é um braço que atua no Afeganistão, chamado de ISIS-K. Segundo Colin Clark, ao jornal The New York Times, ele é especialista em contraterrorismo, o ISIS-K está focado na Rússia há dois anos. O ISIS-K acusou o Kremlin de ter sangue muçulmano nas mãos em referência às intervenções russas no Afeganistão, na Tietânia e na Síria. A Rússia, pessoal, apesar da sua ligação com o Irã e tudo mais, né? A gente desconfia, não só eu, mas muita gente, é importante, desconfia que teve um dedo da Rússia no atentado em 7 de outubro, né? Em Israel, apesar de tudo isso, pessoal, a Rússia é um grande país infiel, certo? E eles oprimem muito os muçulmanos, certo? Tietânia, Daguestão, pessoal da Eugurtenia, tá? Os russos mataram muitos civis sírios também, combatem o Estado Islâmico na Síria, tá? A União Soviética invadiu o Afeganistão, então vários islâmicos sunitas do mundo inteiro foram para o Afeganistão, né? Para defender, né? Para defender a população islâmica da União Soviética. Então, pessoal, há um problema, sim, com os russos e vice-versa, né? Nos russos com os muçulmanos também, ok? A Rússia, pessoal, já foi palco de diversos atentados terroristas, tá? Por exemplo, em 1 de novembro de 2004, terroristas tchetschenos, a Tchetschene é uma província separatista de maioria islâmica, hoje em dia massacrada lá pelo Kadirov, né? Os tchetschenos invadiram uma escola em Beslã. 356 pessoas morreram, inclusive 156 crianças. Em setembro de 1999, a Rússia registrou quatro explosões em prédios residenciais nas cidades de Moscou, em Buinasque, na República do Dagestão, e Vogondonsk, no sul do país. Os ataques espalharam uma onda de medo pelo país, deixando 300 mortos e mais de 1.700 feridos. Então, alguns espiões russos que desertaram atribuíram esses atentados a um ataque de falsa bandeira da Rússia, realizado pelo FSB. Esses atentados foram usados para justificar a Segunda Guerra da Tchetschene. Em outubro de 2002, militantes tchetschenos armados invadiram o Teatro de Dubrovka, no centro de Moscou, durante uma apresentação do popular musical Nordóste. O local estava lotado e mais de 900 pessoas, entre público e artistas, foram feitas reféns. Os sequestradores exigiam que as tropas russas deixassem a Tchetschene. Morreram nesse atentado 40 terroristas e 130 reféns. E na Rússia, pessoal, já ocorreram diversos ataques suicidas no metrô de Moscou. Quando houve a Primavera Árabe, que foram diversas manifestações em países árabes pedindo por liberdade, Bashar al-Assad, que é ditador da Síria, se viu em risco. E Putin, seu aliado, mandou tropas para defendê-lo. O Estado Islâmico atua na Síria e a Rússia combate o ISIS, como eu disse. Inclusive, pessoal, o Estado Islâmico já declarou várias vezes vingança à Rússia. Então, eles estão aí de olho, como a gente já falou aqui, eles estão de olho aí na Rússia faz tempo. Por outro lado, de acordo com a mídia independente Medusa, que é uma mídia independente russa, a Rússia já chegou a recrutar terroristas do Estado Islâmico para infiltrá-los na Ucrânia, na região do Nombás. Isso, pessoal, em 2014. Sobre o atentado de sexta-feira no Croco City Hall. Os Estados Unidos chegaram a alertar a Rússia de um ataque terrorista iminente, inclusive pedindo para que os americanos no país evitem aglomerações. Putin disse que os Estados Unidos estavam buscando discórdia. Essa informação, pessoal, que os americanos tinham a respeito de um possível atentado terrorista do Estado Islâmico, não tem nada de outro mundo, não. Ah, eu vi um monte de teoria da conspiração, de fake news, falando que a CIA aqui mandou, Mossad. Gente, não. Os Estados Unidos monitoram o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Então, não é impossível que eles tenham recebido essa informação, eles tenham interceptado ligações que falavam a respeito de um atentado terrorista em Moscou, certo? Não tem nada de mais, não. Por conta de tudo isso, por conta da Rússia ter ignorado esse aviso dos Estados Unidos e tudo mais, muita gente está cogitando que esse atentado no Croco City Hall foi bem um ataque de falsa bandeira. O Estado Islâmico, de fato, realizou o atentado. Só que a Rússia deixou passar de forma proposital. Para quê? Para responsabilizar a Ucrânia e justificar uma bombilização em massa, tá? Três dias antes do ataque, Putin falou com a direção do FSB, dizendo que a prioridade máxima era dar apoio à Operação Militar Especial. Ou seja, eles estão direcionando todos os seus recursos à Ucrânia, ok? E ele alegou que a Ucrânia havia passado a recorrer ao que chamou de táticas terroristas e falou de comunicados provocadores vindos do Ocidente sobre potenciais ataques à Rússia. Putin afirmou que tais alertas se assemelham à chantagem com a intenção de intimidar e desestabilizar a sociedade russa. Bom, sobre a Ucrânia ter feito esse ataque, a pessoa acha bem pouco provável, sem sentido. Visto que a Ucrânia não ganharia nada com isso, só daria munições para a Rússia. O foco da Ucrânia é a infraestrutura russa, principalmente as refinarias. E não os civis que estavam, civis russos que estavam lá no musical, né? Que iam assistir lá um show de música, civis que não tem nada a ver com nada, sabe? Não, não tem nada a ver isso aí não, pessoal. É isso aí, eu vou ficando por aqui, pessoal. Se houver mais notícias, eu volto aqui para conversar com vocês, tá certo? Peço a sua gentileza, novamente, para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo nas suas redes sociais, tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais!